A turma curtindo uma folga estendida, o Domingão foi de folga, hoje também a rapaziada curtindo a folga da semana e a reapresentação do galo amanhã, já mirando o Tombense, o adversário de domingo, 11 da manhã, no Soares de Azevedo em Muriaé Tombense que começou perdendo de virada fora de casa para o Atletique em São João del Rei mas Emerson Romano ainda repercutindo o que foi a vitória do Atlético no último sábado com casa cheia, mais de 22 mil torcedores no Independência quem está no Youtube aí está acompanhando os melhores momentos da vitória do galo para cima da Caldense jogo pesadíssimo, muita chuva, o gramado pesado, o Atlético sofreu ali gol de bola parada, teve defesa de pênalti do Everson teve dois gols do Hulk, cobrando pênalti e aí já mostra um pouquinho do que foi a dificuldade, apesar de ter criado umas chances o Atlético só resolveu na bola parada do Hulk e dois pênaltis assinalados pelo Igor Júnior Benevenuto na cabine do VAR e o João Luiz Gomes Neto, se eu não estiver enganado, o árbitro da partida, marcou em campo Emerson Romano, foi um jogo interessante para o Eduardo Cudê rodar este elenco do Atlético sendo que os seis reforços contratados para esta temporada, eles estiveram em campo então para quem não acompanhou a fundo o que aconteceu no último sábado o galo teve o Everson, Paulo Henrique, estreante na lateral direita Bruno Fux, estreante na zaga Gê Emerson, Dodô, Alan Caleb, Edenilson, estreante Pedrinho, Paulinho, estreante e Hulk e aí chamou bastante atenção que antes mesmo de terminar o primeiro tempo o Cudê colocou em trabalho de aquecimento intensivo o Igor Gomes e também o Patrick o Pantera Negra, eles foram acionados no intervalo eu vou trazer algumas palavras importantes aqui no Rádio Esportes mas já fica a dica, né? apesar dos dois gols do Hulk e da defesa de pênalti do Everson o Edu Panze foi o comentarista da partida e ele puxou a votação de melhor em campo e aí quase unânime, né? o Alan, o Pitbull, nomeia o campo o Alan que completou naquela ocasião no sábado três anos vestindo a camisa do Galo mas deixa eu trazer aqui no Rádio Esportes primeiramente a palavra do Paulinho ele fez a estreia num estádio em que ele marcou pela primeira vez como profissional a gente já disse isso em 2017 vestindo a camisa do Vasco da Gama o Paulinho que ficou 84 dias sem saber o que é jogar bola havia jogado em outubro do ano passado pelo Bayer Leverkusen, equipe alemã pela Liga dos Campeões e ele fala que foi uma estreia positiva dele e do Galo no último sábado o Paulinho foi bem produtivo o time mostrou para o que veio em termos de muita construção muita intensidade vai ser um time bastante moderno o futebol brasileiro acho que a gente vai vai poder mostrar ao longo dos jogos aí bastante coisa como hoje, criamos bastante chance a gente podia ter saído aqui com uma goleada eu mesmo tive muitas chances criadas fico feliz com a estreia fico feliz com a vitória e que a gente possa continuar dando sequência na competição ganhando para conquistar o título que é o objetivo o objetivo é o título segundo o Paulinho outro jogador que praticamente restreou pelo Atlético Romano foi o Hulk 98 dias depois se recuperou de um problema na panturrilha em 15 de outubro do ano passado o Hulk voltou sempre decisivo perdeu um gol inacreditável mas converteu as duas penalidades que o Atlético teve e o Hulk fala do entrosamento ainda é pouco entrosamento o Atlético vai precisar aí de umas rodadas para o time se entender melhor dentro de campo não é isso Hulk? muitos jogadores novos é natural que o entrosamento deixe um pouco a desejar até porque a gente tem pouco tempo de trabalho como eu posso falar primeiro jogo da temporada né então a gente quer a gente que joga futebol sabe que o entrosamento mesmo 100% vem a partir do terceiro quarto, quinto jogo jogos e a gente tem isso pela frente temos uma semana para trabalhar agora mas a equipe mostrou já a cara do Tchacho aí que é um cara muito intenso a gente trabalhou bastante a parte física para chegar nos jogos e dar o nosso melhor tá aí também o Hulk o Paulinho e o Hulk o registro para quem está no Youtube com imagens do repórter Galo Digital Henrique André agora emerson romano até mesmo para Edu Panze e Léo Figueiredo comentarem com mais propriedade e tranquilidade eu vou trazer aqui um trechinho só do Eduardo Cudê ele falou algumas coisas interessantes na sua entrevista coletiva reconheceu que ele até agora não trabalhou a bola parada e o Atlético sofreu um gol de bola parada ele falou que o Atlético mostrou um pouco do que ele espera mas ainda longe do ideal disse ainda que o melhor momento do Atlético no jogo foi do minuto 25 ao minuto 30 do segundo tempo e na coletiva dentre as várias perguntas ele foi questionado sobre se ele falaria dos reforços em campo ele preferiu falar do conjunto como um todo e não da parte individual de cada atleta com a palavra o Cudê fazer uma avaliação individual igualmente muito não me gosta assim fazer do grupo que 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 tentamos fazer coisas que que llevamos trabalhadas muito pouco tempo como o que eu disse anteriormente só um treino de futebol tínhamos e e e e e depois quando se joga com a gente, por os pontos é diferente, não é certo? E, bom, vamos melhorar vamos melhorar muito seguramente trabalhando com as boas intenções que têm os jogadores, com a vontade de trabalhar e crescer que têm assim que vamos por bom caminho, sempre ganar é melhor, não é certo? os inícios, vengo vendo todos os estaduais, são muito difíceis para todos e, bom, que, vuelvo a repetir hemos mostrado coisas buenas e coisas para melhorar também tá aí Romano, reconhecendo o Eduardo Cudê que tem muita coisa para melhorar e reconhecendo também a dificuldade dos estaduais assim que terminou o jogo, ele atravessou o campo já ia para o vestiário, pulou aquela placa de publicidade e foi abraçar o Jean Rodrigues, o treinador da Caldense, sinal que a veterana vendeu caro essa derrota para o Atlético e o Cudê falou aí da dificuldade neste início de trabalho e dos campeonatos estaduais pois é, e o Atlético venceu teve dificuldades por que essas dificuldades? ficou essa pergunta o que que aconteceu com o Atlético para ter tanta dificuldade contra a Caldense? Bom Romano, eu acho que a gente tem que considerar que é o primeiro jogo do Atlético né, que o time trocou o treinador trocou várias peças é, o Cruzeiro também em determinados momentos teve dificuldade contra o Patrocinense eu acho que é normal daqui a pouco a gente vai falar do América que o América sim talvez tenha tido pouquíssima dificuldade no jogo contra o Pousão mas com toda a sinceridade eu eu vejo com com normalidade e não foi eu que comentei o jogo foi o Du mas ouvindo principalmente o segundo tempo quando eu tava vindo pra cá pra transmitir o jogo do Cruzeiro e vendo os melhores momentos o Atlético poderia ter feito 3, 4 a 1 no jogo poderia ter feito agora em determinado momento do jogo foi decisivo porque o Everson salvou ali um pênalti que poderia mudar o resultado da partida mas eu vejo com normalidade e sendo bem sincero o que me deixa mais contente é o pós-jogo ouvir do Eduardo Cudê apontando as falhas que o time dele teve e não tentando tampar isso com simplesmente não é início de temporada é assim mesmo não eu não trabalhei bola parada preciso trabalhar mais nós vamos intensificar nisso se ele sabe ler as dificuldades que o time encontrou eu acho que é um ótimo passo ora daqui a pouco vem discussão sobre pênaltis arbitragem tudo porque aqui é assim dão pênalti pro Cruzeiro torcida do Atlético vem aqui no chat e arrebenta dá pênalti pro Atlético torcida do Cruzeiro vem aqui e arrebenta só quando dá pênalti pro América aqui que ninguém reclama viu Romano pênalti faz parte do jogo o Cudê concordou com você Edu da bola parada os primeiros 20 minutos já deu pra ver que o Atlético tava tendo muita dificuldade na bola aérea o Paulo Henrique tendo que fazer cobertura pro Gemerson pro Bruno Fux em dois lances o próprio Paulo Henrique teve que abandonar o seu marcador pra fazer essa cobertura e meio que entre aspas salvar os dois zagueiros que estavam meio que batendo cabeça o Cudê inverteu o posicionamento do Bruno e do Gemerson algumas vezes durante a partida pode ter sido por causa disso não veio a pergunta na coletiva não houve a explicação do porquê da inversão de posicionamento dos dois zagueiros mas imagino que pode esse pode ser pode ser um dos motivos a bola parada e Romano o placar foi apertado porque o Atlético foi incompetente na finalização eu vi aqui as imagens né a gente viu as imagens quando a gente não assiste o jogo pega ali o 2x1 e sabe e fica sabendo que a Caldenha se perdeu um pênalti pô que dificuldade não o Atlético ele construiu ali pra fazer 5x2 com tranquilidade gols embaixo da trave sem goleiro com o Hulk com o Hulk com o Paulinho Paulinho no primeiro tempo perdeu um sem goleiro debaixo da trave o Hulk perdeu no segundo tempo sem goleiro embaixo da trave o Paulinho perdeu um gol de cabeça também que tava sem marcação poderia ter feito fora outros lances e a Caldenha esteve ali duas chances uma numa bola parada fez o gol e a outra no lance do pênalti que o Everson acabou fazendo a defesa eu acho que o desempenho do Atlético foi muito melhor do que o resultado e são gols e são lances típicos de time que tá em início de temporada mesmo musculatura presa falta de ritmo de jogo sem o tempo da bola o Hulk passou do tempo da bola no lance que ele erra ele chegou mais rápido que a bola e acabou perdendo o gol então pelo desempenho do Atlético o placar poderia ter sido muito mais elástico poderia ter sido um resultado muito mais tranquilo mas a gente tem que valorizar o jogo organizado que fez a Caldense a Caldense obrigou o Kudê a no segundo tempo mudar o sistema tático e entrar com um time que ele não havia trabalhado e ele falou isso na coletiva eu mudei o jeito de jogar o time no segundo tempo o Edenilson virou um ala pela direita primeiro tempo o Atlético começou com dois atacantes no segundo tempo foi três com o Paulinho Hulk e Patrick jogando como um terceiro atacante e ele falou eu não havia trabalhado esse sistema tático mas eu senti a necessidade porque a Caldense me obrigou então tem que valorizar também a organização tática da equipe do interior talvez por isso o Kudê tem ido lá abraçar o técnico isso é bom para os times da capital serem exigidos no campeonato estadual é muito bom para o restante da temporada eu acho que esse é o grande lance viu Romano nós vamos debater o que a nossa enquete do YouTube não vamos é mas a estreia eu acho que a grande questão não sei se vocês vão concordar é que aquilo que a gente tinha de expectativa é uma primeira rodada ainda é ser muito prematuro fazer um tipo de análise mas esse campeonato vai ser o mais exigente o mais disputado dos últimos anos assino embaixo assino embaixo para mim vai ser assim não sei para vocês para mim está se mostrando assim o que vai ser ótimo de preparação para quem disputa as competições nacionais eu espero que seja a gente fica a gente cobra muito isso aqui né e por isso mesmo ô Calazans Pois é Romano olha só no último sábado só não foram acionados dos relacionados os goleiros Gabriel Delfim e Matheus Mendes zagueiro Hever o lateral esquerdo Rubens e os atacantes Vargas Ademir e Sacha e chamou muita atenção no vestiário lá do Independência a turma dos contundidos vi por lá Allan Kardec Guilherme Arana vi o Igor Gomes vi o Mariano que está com um problema na panturrilha e chamou muito mais atenção Igor Gomes jogou Igor Rabelo Igor Rabelo a família é Igor família Igor e o que chamou mais atenção é o Natan Pescador o homem está forçando ele postou uma foto lá no Independência nos stories do seu Instagram acompanhando a turma e lembrando mais uma vez que o Pescador está fora dos planos do Eduardo Cudê mas está lá dando a sua força levando o seu incentivo a turma acompanhando o Galo